E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre como jogar o CSGO 2, o beta do CSGO, certo rapaziada? Pra quem não sabe, a gente fez várias teorias aí no canal recentemente e a teoria bateu no dia 23, 22 por 23 né, quase 23 mano, praticamente Saiu o novo CSGO e com, eu fico bem mais feliz porque basicamente saiu com a teoria que o DNX fez, que era sair dia 23, que foi o dia que saiu, certo? Mas só que é o seguinte, o jogo não saiu pra todo mundo, basicamente eles fizeram uma beta Uma beta que seleciona algumas pessoas pra estar jogando o Counter Strike 2, certo? E bom galera, nessa beta algumas pessoas foram escolhidas, certo? Automaticamente, algumas pessoas não E hoje eu vou explicar pra vocês algumas coisas que vocês podem fazer pra estar jogando o beta do CSGO, certo? Tem algumas coisas, algumas coisas que eu fiquei sabendo que você pode facilitar o acesso de alguns amigos que jogou o CSGO 2 aí recentemente Justamente fazendo essas coisas, certo? Como conseguir, como aderir ao novo CSGO Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link na descrição E lembrando que a gente tá fazendo o sorteio dessa faca aqui muito magnífico Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E bom galera, como vocês podem ver Desde os últimos dias eles vêm atualizando muitas coisas, tá bom galera? No CSGO, como vocês podem ver A última e a primeira basicamente atualização do Counter Strike foi Essa aqui né, que começou dia 22 de março Foi a primeira atualização que teve né Próxima era do Counter Strike, mano Ou muitos vídeos vão ser feitos ainda aqui no canal do CSGO sobre o Counter Strike E aqui como vocês podem ver, limite de teste Basicamente isso aqui é teste limitado pra algumas pessoas O beta né, do CSGO, pra quem não conhece Eles liberaram esse site aqui galera Mas eu acho que eles já até fecharam mano O que vocês podem ver Deu algum BO, eles derrubaram Alguma coisa aconteceu Porque não está funcionando mais o site do beta Mostrando algumas coisas, etc Mas tudo bem, isso é o de menos, certo? Eu pesquisei como qualquer pessoa Como jogar o beta do CSGO aqui no Google E mostrou aqui Como acessar o beta do Counter Strike 2 CSGO 2 Abra o Counter Strike Global Offensive da Steam E vá até o menu principal Passo Verifique se há alguma notificação sobre uma fase de teste limitada no Counter Strike Aí você já pode jogar a versão, certo? Ah Dene, mas aí beleza, eu não tenho nada disso O que você vai fazer irmão? Você vai ver alguns passos que vão te ajudar a você jogar o CSGO 2, tá bom galera? O que você vai ter que fazer? Primeiro mano, você vai ter que ser um bom jogador do CSGO por agora, certo? Você vai ter que jogar mais o CSGO Tipo, não Dene, você tem isso tudo de horas aqui Mas ultimamente eu não tô jogando muito MM Talvez eu até jogar o MM aqui É capaz que eu venha tá liberando a CSGO 2 Mas, entendeu? Eu não tô jogando muito Então acaba que complicou um pouco eu pra tá saindo o jogo, certo? Ó galera, eu tô aqui no meu CSGO aqui agora E o que que acontece, mano? Quando você for liberado pra vocês Vão aparecer aqui no menu inicial aqui, ó Jogar, tá bom? É só você clicar pra baixar Até aí tudo bem Mas vamos lá galera O que que você precisa pra conseguir? Pelas fontes que conseguiram, tá? Não tô falando isso da cabeça não, rapaziada Pelo amor de Deus, certo? A primeira coisa que a própria Valve situou pra gente E eu já sabia É que você precisa ser uma pessoa limpa Muitas pessoas durante, ó Jogo, jogo, jogo Foi muito tóxico Tem a conta mutada, etc, entendeu? Então isso acabou ocasionando E essa pessoa ser retirada da beta teste, entendeu? Então não adianta você achar que Ai, nossa, eu fui tóxico Mas agora eu parei Então, tipo, realmente complicou muito Sua situação em liberar E receber um beta teste, entendeu? Então, uma das coisas que você tem que fazer A partir de agora É ser um bom jogador no CSGO normal, tá? E beleza galera Vamos lá, vamos continuar Além disso Você precisa de muitas outras coisas Pra você tá tendo um requisito de liberar Mano, o que que acontece? Se você for ver A Search 2 Tipo assim O que o pessoal tá mais jogando É Dust 2 Certo? Dust 2 é um dos mapas Mais antigos do Counter Strike Então o que que eu recomendo você fazer? Jogar o CSGO Na Dust 2, tá? Quem sabe Você jogando, entendeu? Você consegue ter mais chances de liberar E outra Você vai precisar Jogar mais vezes o MM Você precisa vir pro CSGO E inclusive Eu vou trazer um vídeo Muito próximo pra vocês Falando como que vai ser o futuro Dos nossos queridos sites terceiros do CSGO Como exemplo Gamers Club Facet E muitos outros aí Que está aí Há muito tempo no mercado Mas infelizmente, né mano Por essas atualizações do CSGO Que deixou o jogo em 128 tickets Que foi muito pedido pela comunidade Aí, mano Basicamente Sei lá o que vai acontecer Viu, irmão Mas, ó Foi um jogo de marketing Muito grande do CSGO Entendeu? E muitos novos players Vão chegar pro CSGO Certo? Então, galera Basicamente Faça isso Seja um bom jogador Jogue bastante MM Entendeu? Faça um jogo bem legal Ah, Daniel Eu tenho um problema Que minha conta é zicada Minha conta é É meia tóxica Certo? O que que você vai fazer? Tem um vídeo aqui no canal Que eu explico vocês A como ter Ser menos tóxico Como, entendeu? Tirar essas limitações Da Steam E por aí vai Se você quiser ver Tá aí no canal Gente, CSGO Galera Se você assistiu até aqui Entendeu? Acompanha o canal aí Que brevemente A gente vai liberar Essas CS2 pra gente E a gente vai gravar Muito conteúdo pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo hoje Um grande abraço Pra vocês Valeu, falou E não se esquece Se inscrever no canal, irmão Vamos pra lá E vamos buscar Essas CS2 aí Eu vou jogar minha partida aqui E vou esperar vocês aí Beleza, rapaziada? Vambora, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau